E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer mais um unboxing aqui pro canal e a compra da vez é uma edição especial de colecionador do filme do Riquinho. Então, antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar aquele like e também de se inscrever pra você não perder os próximos vídeos. Então, roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como eu já falei então no vídeo de hoje, nós vamos fazer um unboxing dessa edição mais que especial que foi lançada esse ano pro filme do Riquinho. Eu fiz essa compra lá no site da FãDVD quando ele ainda tava na pré-venda e assim, gente, chegou super direitinho, nada amassado, aquela embalagem clássica, como você já conhece, né? A caixinha branca da FãDVD. Então assim, veio tudo perfeito. Então, muito bom mesmo. E eu tava bastante ansioso pra ter essa edição aqui na minha coleção, até porque é um filme clássico, né gente? Todo mundo já assistiu alguma vez o filme do Riquinho, acho que até passava na sessão da tarde. E pensando nisso, então, eles lançaram essa edição super especial com luva e com card. Uma coisa que esse filme nunca tinha recebido aqui no Brasil, né gente? Eu acho que ele só foi lançado em VHS, talvez, né? E a edição normal do DVD, mas já faz muito tempo também. Então legal que eles trouxeram essa edição assim, nova pra esse ano. Então aí, mais um ponto pra nós, colecionadores. Mas agora então, chega de oração e bora de fato pra esse unboxing. Eu já vou começar tirando o plástico dele, até pra gente ter uma vista melhor, porque senão fica esses reflexos aqui das luzes, tá gente? Então eu vou pegar minha tesourinha, como vocês já conhecem, e vamos tirar aí o plástico desse DVD. Uma pena só que eles não lançaram uma versão em Blu-ray desse filme, né gente? Foi a versão em DVD mesmo. Mas quem sabe aí pra frente chega uma edição em Blu-ray. Mas eu tenho que confessar que essa edição aqui de DVD, assim, tá muito bonita. Então eu já tirei o plástico, vou deixar aqui de lado. Vou deixar a tesoura aqui de lado também. E então aqui nós temos essa capa maravilhosa desse DVD, muito bonita mesmo. Com aí o pôster do Riquinho, né gente? Então aqui a gente tem uma foto dos personagens. Tá aqui o logo do filme do Riquinho. Bem simples, tá? Não é um logo nada demais. E o que eu gostei é que no fundo eles deram esse aspecto meio de dourado de ouro, né? Que tem tudo a ver com o filme também. Então aqui a gente tem esse pôster clássico do filme. Aqui nós temos então o Riquinho, maravilhoso. Os amigos dele, o portão da mansão. E eu acho muito bonito de verdade esse pôster, tá gente? E a capa ela tem um verniz localizado aqui nesses detalhes. Só que atrás que não tem verniz, como vocês podem ver aqui, tá? Então muito bonito de verdade. E aqui embaixo então a gente não tem nada, só a placa do carro, tá? Não diz que é DVD nem nada aqui pela primeira capa. Então virando a lombada a gente tem de novo então o logo do Riquinho. Nessa versão dourada aqui atrás, tá? Aqui então nós temos o símbolo do DVD. E aqui em cima nós temos então o logo da StarVide, tá gente? Então a lombada é isso, nada demais também. E virando aqui pra contra a capa, a gente tem então essa imagem maravilhosa também do Riquinho no seu helicóptero. O seu famoso helicóptero, né gente? Aqui temos o cachorro também. E eu preferia que fosse essa arte aqui da capa, tá gente? Até porque ela não vem com o logo do filme nem nada. O que é uma coisa mais to book. Pelo menos eu penso assim. Mas tá bonito assim também, tá? Não vem nenhuma informação aqui, até porque isso é uma luva e já vai ter informação lá no DVD. Então eu sou super a favor de nas luvas não ver nada escrito, só o logo mesmo do filme. Então aqui o verniz também é localizado só nessas partes aqui. E atrás é o ouro também. Então muito legal, tá gente? Então agora vamos tirar aqui o DVD. E a gente já consegue ver os cards aí que vem, tá? Eu pensei que era só um card que vinha. Aqui dentro a gente tem esse efeito dourado também, como vocês podem ver que vai até lá dentro. Então vamos deixar a luva aqui de lado. E aqui então nós temos dois cards que vieram com esse DVD. Aqui a gente tem o primeiro, que é uma foto do Riquinho tendendo o telefone. Com o seu mordomo lá atrás. Então bem legal esse card, tá? Ele também é... Ele reflete, né? E tem aí então uma ótima qualidade. Aqui atrás não vem nada, é branco. E aqui nós temos então o pôster de novo do filme. Só que dessa vez tá escrito em inglês, tá? Então aqui... E numa ótima qualidade também essas fotos, tá? Assim, ó, um HD muito bonito mesmo. O que mais uma vez, né, gente? A indústria brasileira da mídia física tá dando, assim, um show mesmo. Porque eles estão trazendo edições muito bonitas e com muita qualidade, tá? Então vamos deixar o card aqui de lado. E vamos então agora finalmente ver como que tá o DVD. A capa é igual ali a da luva. Só o que muda é a cor aqui do logo, né? Aqui é em dourado e lá era em preto. Mas é uma capa normal. Aqui sim nós temos o logo do DVD. Mas nada demais, eu já comentei antes. A lombada é em azul, dessa vez com o logo em preto. Aqui também vem o logo do DVD e aqui da Star. Então nada demais também. E agora aqui por trás a gente tem sim as informações do filme. Temos um breve resumo do filme. Aqui uma fotinho do Riquinho também com seus dólares. E aqui algumas ceninhas do filme como a gente pode ver, tá? Então bem legal. E nós temos aqui então os idiomas em inglês e português. Ai, gente, já me deu até um susto que eu só pensei que só vinha em inglês. Mas temos dublado, então aí mais um ponto pra nós. As legendas tem em português, tá? E o vídeo ele é em HD. E pelo que a gente pode ver, não vem nenhum bônus, tá gente? O que é uma pena de verdade. Mas tudo bem, a gente vai relevar isso. E agora então vamos ver como que tá aqui por dentro. Vamos abrir. E então nós temos aqui o disco muito bonito, gostei bastante. Com a cara do Riquinho novamente falando ao telefone com esse detalhe em dourado atrás, tá? O disco ele é bem simples, não tem muitos detalhes. E a gente tem aí uma arte interna também, que é uma foto, né? De uma cena do filme. Então bem legal mesmo, porque eles trouxeram uma arte interna. Vocês sabem que eu sou o louco das artes internas. Curti bastante já essa edição. Valeu super assim a pena ter comprado. E eu recomendo vocês também comprarem, né? Pra quem gosta do filme. Então é uma baita edição. E agora então vamos conferir o menu do DVD de o Riquinho. Já coloquei então aqui no menu. E ele é aquele menu bem simples, tá gente? Só com uma imagem congelada ali atrás, sem nenhuma animação. Ele não veio com a opção de escolher o idioma do menu, né? Ou do filme. E pelo que a gente pode ver, não vem bônus mesmo, tá? Só tem ali o iniciar filme, as cenas e as configurações. Vamos olhar aqui então as configurações primeiro. A gente tem então o áudio em inglês e português. E as legendas só em português ou sem legendas. Então nem tem a opção de legendas em inglês. Tá, vamos deixar aqui o áudio em português. E vamos voltar pro menu. Então aqui a gente tem o iniciar filme e os cenas. Temos então um total de oito cenas, que são até que pouquinhas, né gente? Então vamos dar uma olhada aqui no resto. E é mais ou menos com isso que se parece, tá? Eu não gostei nada desse menu. Achei ele muito assim, simples demais. Não tem nenhuma música de fundo. Então fica chato, né gente? Mas tudo bem. O que importa é o filme. Vamos escolher uma cena então pra gente ver como é que tá a qualidade da dublagem e da imagem. Vamos escolher essa daqui, a número 5. A qualidade da imagem tá simplesmente perfeita, pessoal. Ainda mais por um DVD. Eu até que fiquei muito surpreso, porque é um HD muito bonito. E a dublagem é aquela dublagem clássica mesmo, que passava na sessão da tarde. Então assim, muito legal de verdade. E no mais então, gente, esse aí foi o menu completo do DVD do filme do Riquinho. Eu não gostei muito, tá? Mas fazer o que, né gente? É o que a gente tem pra hoje. Então vamos voltar pro vídeo de unboxing. Bom, gente, então aí, menu conferido, tá? Dessa edição mais que especial de o Riquinho, que eu amei demais, assim. Ela vai ficar linda na minha coleção. E eu gostei bastante que eles nos deram aí dois cards junto com o DVD e mais a lua, né gente? Então, na minha opinião, vale super a pena você adquirir essa edição, assim. E ela não é tão cara, tá gente? Ela foi até uma das mais baratas que eu achei. Então vamos botar aqui. Então, na minha opinião, vale muito a pena você adquirir. E infelizmente, esse vídeo tá chegando ao fim, tá galera? Espero realmente vocês tenham gostado, então, desse unboxing. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, tá pessoal? Que ajuda demais aqui no canal. E também não esqueçam de se inscrever aqui embaixo, pra você não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!